oi olá olá quem que é viciado em edredom igual eu é aqui na tamirizinho mais com renan e com a tamiriz bom dia gente eles têm todos os tipos de edredom né tem casal tem solteiro ruim pra família toda e aí a gente vai mostrar tanto estampado quanto liso né olha as cores de casal todos eles são 60 por cento algodão 40 micro fibra a gente também tem 100% algodão mas esse que está aparecendo no vídeo é 60 por cento algodão 40 micro fibra que evita fazer bolinha é desbotar na hora da lavagem é o tecido dele é melhor que não descostura fácil né é a gente vai começar a mostrar aqui na parte de casal padrão que é o box e solteiro solteiro gente olha o telefone tá aí no rodapé do vídeo tá entra em contato o endereço também está deixando aí no rodapé do vídeo ó esse aqui é o de solteiro instagram também em três peças ele vem um travesseiro ó ele vem um travesseiro é isso o travesseiro vem a fronha deixa eu colocar aqui coloca aí também a fronha uma gracinha vem um travesseiro simples com a dobra aí o edredom que dá para usar dos dois lados e esse é o de solteiro que parece ser de casal porque ele é grande na hora da lavagem é o enchimento dele não ficar isso segura assim ó assim como se fosse o tamanho aqui ó uma essa mão aqui essa aqui e essa aqui como se fosse como se fosse uma cama é para a gente ver olha gente ele fica mais ou menos assim na cama com com as bordas assim caídas assim para ficar bem bonitinho né deixar a cama bem bonitinha então esse é o edredom esses aqui tem a gente trabalha com liso com estampado também tá é esse aqui ele tá saindo valor de 70 no varejo e 65 no atacado atacado são três peças de cada produto tá é tem que ser do mesmo produto é mas dependendo da compra aqui a gente sempre vai conversando tipo três peças se for de solteiro são três de solteiro se for de casal três de casal então agora vamos abrir um de casal casal deixa eu ver a estampada a gente não abriu ainda com flores né aqui né vamos lá com flor da aqui na loja que é sempre a pessoa que vai sair ganhando é isso é em cada produto que a gente mostra a gente fala olha que lindo 5 peças aí vai vir os dois travesseiros tá bom aí duas fronhas é igual de solteiro só que o dobro da quantidade quase dobro do tamanho e lembrando pessoal ele é 60 por cento algodão 40 microfibra tá deixa eu tirar isso aqui daqui evita fazer bolinha evita botar o tecido dele é melhor na hora da costura não rasgar também tá gente tudo costurado com enchimento não ficar balançando também como na hora da lavagem e ele pode usar dos dois dois lados como vocês estão vendo olha enorme imenso a gente tem liso também tá é esse aqui ele tá saindo valor de 80 reais no varejo 75 no atacado tá bom a gente tem liso a gente tem estampado também ou existiu então a gente mostrou de solteiro de casal e ele vai ter o king também eu vou ter o queen queen atar esse é o casal aí um cunha maior ainda é maior ainda aquele ali é o queen na medida de 2 É 2,20 por 2 E o Queen ele é 2,60 por 2,40 Deixa eu abrir um pra vocês aqui Ah não, preto não Que não aparece muito na câmera Uma cor mais clara Pode ser o lilás, lindo o lilás Vamos abrir o lilás Maravilhoso Lembrando pessoal Esse aqui é um material muito bom Tanto pra revenda Tanto pra uso Ele não faz bolinha, não desbota Na hora da lavagem Esse aqui é tamanho Olha os travesseiros Ele vem em 2 travesseiros simples 2 fronhos Ele é no detalhe ponto palito A fronha, o travesseirinho dentro Então aí já são 4 peças Mas o edredom é a 5ª peça Aí aqui é o edredom Queen Deixa eu colocar a escada Pra ela subir aqui Cuidado Vai subir no banquinho Pra poder dar altura Porque é grande É muito grande Olha o tamanho Nossa gente Vocês não tem noção É muito grande É muito grande, pode Um tom de lilás um pouco mais claro do outro lado Tudo sujo pra faça Ele é bem acabado Tá vendo ó Ó bem acabadinho Você já falou o preço dele Esse aqui ele tá saindo R$110 R$110 Tá bom gente Todas as mercadorias entrega né Correio, ônibus, transportadora A gente entrega ônibus, excursão, transportadora, correio Se for ônibus, excursão, muita gente pergunta Tem limite de entrega, tem valor pra entrega A gente não cobra nada pessoal Se você precisar uma peça, duas peças da loja Pode ser qualquer coisa A gente vai entregar Vai levar Pode ser ônibus, excursão, correio, transportadora também Tá Certo Aí vamos mostrar aqui as estampas Tem liso, tem estampado Olha a gente Um box E tem mais no estoque Aí vocês peçam fotos Tem tanto em atacado, tanto em varejo A gente tem a pronta entrega Qualquer quantidade que o cliente for pedir Tá bom Esses aqui são queen E aqui ó Vou mostrar esses aqui ó Esse já é 100% algodão Ah tá Esse daí já é Pra quem quer só algodão Isso Deixa eu mostrar 100% algodão Esse qual que é o de casal? Isso Ele é casal Aqui ó Deixa eu ver Aqui ele é o casal É o casal queen 2,40x2,20 Tá Esse aqui ele vem a uma busca É só o edredom casal Então o edredom de algodão É Valor Esse aqui ele é 160 no varejo Olha do outro lado 160 no varejo 150 no varejo Ele vem avulso Vem só o edredom Isso Não confundam Ele é no material de 100% algodão Percal 180 fio Percal 180 fio Isso Esse aqui ele é top Toque de algodão Toque de algodão Quem não gosta de um toque de algodão Nossa Esse aqui ele é top A gente também tem um kit Que vai com as fronhas E o travesseiro também Tá Em algodão? Isso 100% algodão Ah sim Você diz 100% algodão Com edredom E com fronhas E travesseiro É isso É esse aqui Que eu vou mostrar Então gente Vocês tem que especificar Vocês querem o avulso O edredom avulso Ou o kit Que vai com fronhas Isso E vai com os travesseiros E aí vai tá quanto esse? Esse aqui eu tenho Eu tenho dois modelos Eu tenho um Com lençol também Tá Nossa Eu tenho esse aqui Ah tá Ele vai a fronha Não vai o travesseiro Não vai Vai o travesseiro? Aqui eu tenho dois modelos Eu tenho esse kit Que é cinco peças Que ele vai Dois travesseiros Duas fronhas E o edredom No tamanho queen Também tá 2,60x2,40 E também a percal 180 180 fios Ó Dois travesseiros Olha isso gente Dois travesseiros Lindos De algodão No detalhe Ponto palito Tá bom Aqui foi quatro peças Esse tá quanto? Eu tô curiosa Esse aqui ele tá saindo No valor de 180 reais O kit é cinco peças Tá bom? Então aquele avulso 160 E esse aí 180 Olha só Que lindo E assim O material é igual Pera aí Deixa o carro passar O material é igual Aquele de 160 reais Ele é 100% algodão Percal 180 fios Maravilhoso Esse aqui É que eu tenho dois modelos Eu tenho esse cinco peças Que ele sai a 180 Certo E se você quiser tá levando O jogo de lençol também O jogo O tamanho queen Tá bom? Ele vai tá saindo 250 Tudo Aí ele vem mais duas fronhas E mais o lençol de elástico também E se a pessoa quiser só o lençol? Só o lençol Ele vai tá saindo Um valor de 85 Ok Tá bom? Então preços dados Mostramos as estampas Aí se vocês se interessarem Ele vai mandar foto Aquele azul marinho é também? É Aquele azul também Deixa eu mostrar o que está aqui Mas no estoque tem mais Se vocês quiserem Ele manda foto Tá? De tudo Pra vocês escolherem Então edredom Tem mais algum tipo pra mostrar? Tem essas estampas também 100% algodão avulso Esse é do avulso O rosê também Ai vai cair tudo Tem rosê Tem vermelho Tem bastante opção Tá gente? Tanto pra varejo Tanto pra atacado Você quer começar a revender O uso também Tá bom? Você pode chamar no zap Que a gente Manda foto Vai mandar foto Faz orçamento também Tá bom? Então tá Mostramos o de solteiro Mostramos o de casal O king Mostramos o lençol Que faz conjunto O avulso Então é isso Tá? Beijos Até o próximo